Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Guilherme com mais uma videoaula pra vocês Vou estar dando sequência aqui ao nosso curso de lógica de programação E nessa aula eu vou ensinar um pouco sobre vetores O que é, pra que serve Vamos lá Bom, o vetor ele serve pra você simplificar teu código Porque em vez de você ficar declarando várias variáveis Vários valores, você declara uma variável só Com n posições Que você pode atribuir os valores que você quiser Poder realizar operações matemáticas e etc, etc Vamos colocar aqui uma variável nota Ela vai ter um vetor Vai ter um vetor com... vai de 1 a 4 Com 4 posições Vai ser do tipo... inteiro Vou fazer um programinha básico Que calcula a média do aluno Utilizando o vetor E um laço de repetição para Que já foi visto na aula anterior Vou colocar aqui Uma variável i Tipo inteiro Uma variável média Tipo real Vou dar início aqui ao laço de repetição Para Vou dizer que esse aqui Vai receber 1 E ele vai até 4 Então vai repetir o up em 4 vezes Faça Fim para Vamos escrever o aqui Digite A Vou colocar a unha aqui Referente ao número de notas São 4 Ele vai repetir 4 vezes A primeira vez Adite a primeira nota Segunda vez Digite a segunda nota E assim sucessivamente Agora eu coloco Nota aqui Agora eu quero que o usuário Atribua o valor Para as posições Da variável Vou colocar a alheia Nota Vou colocar a variável i aqui Para ele poder repetir 4 vezes Para o usuário poder definir Durante essas 4 repetição O valor de cada Uma das posições Da variável Agora Eu vou fazer o cálculo Da média Vou colocar aqui Média Vai receber Nota Primeira posição Mais Nota Segunda posição Mais Nota Terceira posição Mais A nota Na quarta posição Ou seja Cada posição Dessa aqui Primeira Segunda Terceira De quarta Vai armazenar Um valor Conforme O usuário Digitar Aqui Tá Ele vai somar Tudo Então vou colocar Entre parênteses Aqui Para ele realizar A soma Primeira Tudo isso Dividido Por 4 Vai dar O total Vai dar A média Do Aluno Vou colocar Aqui Escrevar Sua Média E Divido Para compartilhar Chama Variável Média Vamos executar Digite a primeira Nota 90 Digite a segunda Nota 90 Digite a terceira Nota 100 Digite a quarta Nota 80 Sua média É 90 Legal né pessoal E Como que eu Utilizei esse vetor aqui O que que isso Mudou no código Bom Se eu fosse fazer Sem o vetor Eu ia ter que declarar Uma variável Nota 1 Outra variável Nota 2 Outra variável Nota 3 E outra variável Nota 4 Mas não Uma variável Só Eu conseguia Fazer um vetor Para ele Atribuir Esses 4 valores Nessas 4 posições Da variável Nota E isso facilitou Tudo Então ele simplifica O código fica melhor E tal É isso ai pessoal Espero que vocês entendam Valeu pela atenção Falou